Amiga, tá boa gata? Minha amiga, no vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre o signo de escorpião. Sim, querida, eles não são apenas o que? Vingativos, mas eles têm muitas qualidades. Sim, querida, nesse vídeo você vai descobrir todas elas, tá, meu amor? Esse vídeo vai especial, sabe pra quem? Pra Rafaela. Rafaela, minha amiga, te amo, te adoro, você sabe, né? Querida, a titia demorou, mas chegou o vídeo pra você, querida. Ela tava doida pra assistir esse vídeo, né, minha amiga? Rafaela Fagundes, tá, minha amiga? É pra você mesmo. Vamos lá começar então, querida? Espero que você goste, viu? Vamos lá então, primeira coisa sobre o signo de escorpião. Eles são do signo de água. Não faz muito sentido na minha cabeça, porque signo de água geralmente é mais de boa, sabe? É, não é muito o caso de, sei, é, me embananei. Não é muito o seu caso, tá, escorpiano, escorpiano. Por quê, gente? Eles são muito intensos, eles são fogosos, sabe assim? É, isso mesmo. Eles gostam de sexo, eles gostam de sensualizar, eles gostam de tudo que envolve esse mundinho aí de, sabe, coisas sexuais. Eles adoram falar sobre isso. Também são ótimos amigos, eles são fiéis, verdadeiros. Amam a questão de investigar, sabe assim? Eles gostam muito nessa etapa aí, se você tiver uma amiga ou um amigo que é desse signo, amor, confie em mim, ele vai esmiuçar tudo sobre a vida do crush, da crush que você está de olho. Sim, querida? Ele vai descobrir todos os podres, todos os babados fortíssimos. Por quê? Porque ele investiga, ele procura saber, ele vai escrafunchar a sua vida inteira, tá, minha amiga? Então, não minta pra ninguém de escorpião, porque, meu amor, se você mentir pra essa pessoa, ela vai o quê? Ela vai se vingar de você. E por isso que o povo fala que escorpião é um signo vingativo, por quê? Porque, gente, a pessoa fez uma coisa pra quem é de escorpião, ele vai o quê? Ele vai fazer você tomar do seu próprio veneno? Isso, na verdade, não é tão ali se vingar, mas ele quer te provar que você está errado e quer que você perceba o seu erro, entendeu? É isso, é se vingar. É! São vingativos, sim. Pronto, falei, tá, minha amiga? Uma outra coisa do signo de escorpião, querida, é que eles são ciumentos, tipo touro, sabe assim? Os taurinos não são ciumentos? Tudo possessivo, é tudo meu, é pra mim, é só meu, sabe assim? Escorpião é assim, meu amor, possessivo, ciumento, fala na sua cara as verdades, entendeu? Às vezes machuca, às vezes machuca, meu amor, às vezes você não tá preparado pro que o... Pra que o... Tô errando hoje, esquece essa parte, mas... Mas você não tá preparado pra ouvir o que ele tem a te dizer, meu amor, porque ele vai jogar na sua lata a verdade, tá? Não fique triste com o escorpião, porque realmente, no fundo, no fundo, você vai ter que concordar com ele, porque ele tá certo, né? Eles não são falsos, tá, meu amor? Escorpião é aquele signo que vai falar tudo na sua lata, ele não vai ser aquele, sabe, leve e traz, não. Escorpião fala na sua cara, se ele tá feliz, você vai perceber que ele tá feliz, se ele tá chateado, você vai perceber que ele tá chateado, sabe assim? Quando ele tá feliz, ele tá muito feliz, quando ele tá triste, ele tá, uou, deprimido, chorando horrores. Então, esse é o escorpião. Eu entendo, super, eu me... Olha, eu me admito, não, eu me identifico. Eu me identifico demais com vocês, porque, minha amiga, meu amigo de escorpião, eu também sou intensa, somos arianos, né? No caso, eu sou ariana, então, eu entendo isso aí de ser intenso e ser essa pessoa que não aguenta falsidade, tá? Tamo junto! Meu amor, o signo de escorpião é um signo muito crítico, tá? Geralmente, ele critica o povo, isso aí é um defeitinho, né? Que ele critica, todo mundo, todo mundo deve criticar. Infelizmente, vocês são assim mesmo, aceitam que dói menos, né? Outra coisa, minha amiga, o que eles admiram muito na amizade, no relacionamento com as pessoas, é o quê? É a confiança. Você quebrou a confiança com o escorpião, sua vida tá lascada, porque o quê? Ele vai, o quê? Ficar com dois pés atrás, sabe assim? Não é só um pé atrás com você, não, só os dois. Eles vão ficar com os dois pés atrás com você e vai sempre ali com a anteninha ligada, percebendo se você tá mentindo, ele pega nas entrelinhas, tá bom? Então, minha amiga, o que ele admira nas pessoas é a confiança. É aquela pessoa que confia uma na outra, aquela pessoa que demonstra confiança, sabe assim? Sabe aqueles segredos que você não conta pra ninguém, que você só conta pro escorpiano? Essa é a qualidade dele, eles são ótimos ouvintes e não contam o seu segredo pra ninguém, minha amiga. O segredo morre com eles. Sim, querida, pode confiar no escorpiano porque eles são assim, tá bom? Ah, e detalhe, se você um dia fizer alguma coisa ruim pra ele, com certeza ele vai revidar ali, pode passar alguns anos, ele vai se vingar de você, com certeza. E depois que ele se vingar, meu amor, ele te deleta da vida dele instantaneamente. Ele passa a página, sabe assim? Plim! E acabou. Ele nem sabe quem que é você, ele nem sabe do seu nome, ele tem essa capacidade fria e calculista de esquecer você rapidamente, tá, querida? E pra finalizar, o escorpiano, minha filha, não aceita que ninguém termine com ele, ele pode até voltar com você, fingir que tá tudo lindo, maravilhoso, pra depois o quê? Pra depois ir lá, meu amor, e cancelar esse relacionamento, acabar com tudo, pra ter o quê? Pra ter o gostinho de falar, eu terminei, tá? Ele nunca vai aceitar que alguém terminou com ele, querida, jamais, meu amor, ele volta com você pra terminar com você, ninguém termina com o escorpiano, hora essa. Minha amiga, espero que você tenha se divertido nesse vídeo, nessa sexta-feira, né, eu quis trazer uma coisa mais leve pra vocês aí, meu amor. Me conta aqui se você conhece algum escorpiano, alguma escorpiana, pra me falar se eu falei certas coisas ou se eu falei muita besteira. Me siga lá no Instagram pra gente ficar uma coisa mais juntinha, lá é bem vida real, é Bruno Norato Oficial, aí ela ficou até rimando. Tá, então é isso, a Tchabu tá indo embora agora, mas a Tchabu volta, combinado? Então tá, um beijo, fiquem com Deus, e a gente se vê então nos próximos vídeos, tá lá, tchau!